Com a retomada dos trabalhos depois do recesso legislativo, o governo tem pressa em colocar em votação as pautas econômicas. Por isso, a semana começou com uma reunião de coordenação política entre o presidente Lula, ministros e os líderes do governo no Congresso Nacional. Após o encontro, o ministro da Fazenda falou sobre os temas abordados. Muitos assuntos, Acredita, PN68, que é o complemento da reforma tributária, alguns detalhes estão sendo negociados em juízo de texto. Além da aprovação do projeto de lei que instituiu o programa de incentivo ao crédito, o Acredita, o governo articula para encaminhar a votação do primeiro projeto de lei de regulamentação da reforma tributária, que dispõe sobre o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o CBS. O texto chegou em julho ao Senado em regime de urgência. Outro esforço é pela aprovação da segunda proposta sobre a reforma tributária, que está na Câmara dos Deputados, e regulamenta o funcionamento do comitê gestor do IBS. O novo imposto vai substituir os atuais ICMS e ISS. A prioridade e necessidade do governo é que terminemos este ano com a regulamentação da reforma tributária concluída na Câmara e no Senado. Isso vai dar um passo muito importante para o crescimento econômico, para acabarmos com a verdadeira balbúrdia tributária que ainda não existe no país. A reforma tributária que zera imposto para a cesta de alimentos, reduz o imposto para a maioria da população e simplifica a vida do empresário. Além da regulamentação da reforma tributária, outros temas importantes para o governo federal estão em discussão no Senado, segundo Padilha. As prioridades são o tema do combustível do futuro, que é um projeto que já está pronto, o relatório, pronto para ser apresentado, o programa de apoio à transição energética, e todo o debate sobre o mercado de crédito de carbono também são três projetos fundamentais que estão no Senado, prioridade absoluta nossa.